O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, eu vos digo, Quem acredita em mim fará as obras que eu faço, E fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir, Pedirdes em meu nome, eu o realizarei, Afim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Meus amados irmãos e irmãs Que rezam conosco nessa manhã Pela TV Imaculada A você que acessou o site da Milícia Imaculada Que bom estarmos juntos Nessa quarta semana do tempo da Páscoa O ressuscitado caminha conosco Nos conhece Ele é o bom pastor Nos chama pelo nome Porque reconhece a cada um de nós Como um selo cravado no seu coração Mas nos envia Verdadeiramente A uma missão Missão essa que começa Dentro de casa É, aí na sua casa A nossa principal e primordial missão A experiência do perdão A vivência do amor com excelência E é claro Aquilo que nós realizamos De especial dentro da nossa igreja doméstica Vai nos mostrar o caminho A verdade e a vida Que o Senhor nos manda No convívio social com as demais pessoas Realizar de forma plena Tudo começa dentro de casa Tudo começa dentro de casa A experiência do amor E a maneira como nos respeitamos Uns aos outros Olhamos com carinho E fazemos acontecer o reino de Deus A qual nós somos Todos os dias Chamados Desde o nascer do sol Até o fim do dia Nós somos chamados A fazer com que o amor Resplandeça Verdadeiramente Em nossas atitudes Essa era a dificuldade de Felipe Ao acreditar E ao estar com o Senhor É bonita a leitura de hoje E nos traz Esses dois personagens Fundamentais Do apostolado E da experiência apostólica Daqueles primeiros Chamados e enviados à missão Dois homens de fé Dois homens que Reconhecem Jesus Mas ainda tem uma certa dificuldade Em compreendê-lo Assim como todos nós Muitas vezes Lá no Santuário Estadual Eu sempre gosto de lembrá-los Que não é somente Colocar uma pulseira no pulso De Nossa Senhora Ou colocar no pescoço Uma corrente Ou até mesmo um terço É necessário ter atitude cristã Muitas vezes nos falta atitude Porque para nós É muito mais fácil Julgar o outro Pela régua do nosso entendimento Criticar o outro Pela régua do nosso entendimento Rotular o outro Pela régua do nosso entendimento Aquele que reconhece Jesus Reconhece a obra Que o Pai faz nele Todos nós Pelo sacramento do batismo Somos chamados A fazermos Essa obra verdadeira Que começa justamente Em atitudes concretas Do nosso dia a dia Não tem como fugir a isso É impossível Amar a Deus Sem passar pelo nosso próximo E nós somos chamados A cada dia A cada instante A fazermos E a realizarmos Essa obra De forma especial De forma sucinta Reconhecendo as nossas fragilidades E fazendo-as de forma diferente No dia a dia Felipe É chamado hoje A fazer Essa experiência Reconhecer Jesus Que nele está As obras do Pai E fazer com que Essas obras Também sejam fecundas No seu coração Assim como nós Somos chamados também Todos nós Você que está em casa Em algum hospital De nossa cidade É chamado a isso A reconhecer A sua fragilidade A conhecer Qual é No fundo A gente sabe Qual é o calo Que nos aperta Mas somos chamados Pela graça divina Na experiência misericordiosa De Deus A fazermos a diferença No nosso dia a dia A começar Dentro de casa É claro Ao longo dessa caminhada Cristã O Senhor Que nos chama pelo nome E nos envia A essa missão Somos chamados A fazê-la Fecunda Verdadeiramente Dentro E com a Virgem Maria Estamos em pleno mês Mariano O mês de Nossa Senhora E nós temos a alegria Então De seguir E fazê-la Com que ela seja Um arauto de esperança Também na nossa vida Santo Afonso Maria de Ligório O fundador Da congregação Redenturista Dizia O verdadeiro Devoto de Nossa Senhora Jamais se perde E é claro Aquele que Tem E venera A Virgem Maria Jamais se perde Porque nela Encontramos Atribuições E atributos Que nos ajudam A crescer em comunidade E nos ajudam A fazer Com que o Perpétuo socorro Das nossas vidas O Seu Filho amado Jesus Cristo Aquele Que no Pai Vive E reina E reina Conosco Possa ser A graça Que tanto precisamos E é nele Que nós Pregamos E anunciamos As maravilhas Do Seu amor Que nessa quarta-feira Sejamos no mundo E com o mundo A viva memória A viva memória Do Redentor E possamos Em atitudes Concretas Fazer com que A beleza do reino De Deus Se faça presente Em um abraço Fraterno Em um sorriso Em uma atitude De escuta Mas sobretudo Na palavra Expressada E proclamada Dos meus lábios Hoje E sempre Ele vive Ele é o caminho A verdade E a vida Que Deus abençoe A cada um de nós E que a Virgem Maria Sempre nos ajude Na nossa santificação Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém